Asatoma Asat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrit Yorma Mritan Gamaya Namastê! Bem-vindos ao nosso Jyotisya Namastê 39 da nossa playlist Jyotisya Namastê Você encontra isso no meu canal no Youtube youtube.com.br e agora a gente vai estar apresentando o signo de escorpião Vrishikarashi que dentro do Jyotis a gente considera a pessoa que nasceu relativamente no período do 16 de novembro 15 de dezembro é o período que o sol está nesse signo no momento do nascer do sol então esse signo é governado por Marte Marte feminino um Marte onde a busca pelo poder e o conflito se dá no nível mais interno no nível mais emocional ele faz parte do conjunto de Jyotis que é estável assim como touro assim como leão assim como escorpião e assim como vai ser aquário ele está dentro do terço do zodíaco de de leão até escorpião que está na parte tamásica ou seja a parte mais voltada a fortalecimento da matéria e da vivência na matéria ele está dentro do elemento de de ala de água que está relacionado ao aspecto das emoções das sensações dos sentimentos e da espiritualidade e aí a gente vai ver como é que isso se manifesta em Áries que é o outro signo governado por Marte que a busca pelo poder se dá muito mais através das ações e no mundo mais objetivo por ser um signo de fogo e agitado aqui a busca pelo poder se dá principalmente sobre um nível emocional sobre um nível sentimental então em termos físicos a pessoa de constituição a pessoa com ascendente escorpião vai tender a ter mãos grandes a ter um corpo corpulento com uma estatura acima da média cabelo enroladinho relativamente curto um rosto largo e um corpo forte mas como existe o atributo da água que é mais redondo esse corpo ele não fica tão quadrado ele tem que ficar mais como um círculo é uma pessoa parruda mas não é uma pessoa assim muito é muito forte mas não é muito rasgada assim definida ainda que você consiga ver a musculatura e costuma ter uma fala bastante incisiva penetrante onde é que estão esses atributos que eu botei aqui é furar, penetrar, renovar, vamos chegar a eles bom então no corpo humano é o signo de escorpião e a casa 8 que a gente vai ver depois governa o intestino grosso o ânus a evacuação tudo aquilo que é mais recôndido oculto, escondido, privado não acessável dentro do nosso sistema e quando tem astros aflitos aí isso provavelmente vai indicar algum grau de síndrome do colonitado essas coisas se tem um saturno ali e ele está recebendo aspectos problemáticos também isso vai poder gerar uma constipação ou eventualmente dependendo de conforme for algum astro que esteja ali digamos de mau humor por exemplo um mercurio ou qualquer coisa assim bom então nesse caso em termos ayurvédicos isso vai ajudar bastante a identificar o fundo emocional e cárnico em relação a potenciais prisões de ventre que possam acontecer ali antes de chegar aqui nas chatras etc vamos continuar nessa parte mais geral do signo de escorpião então o signo de escorpião é o último signo antes de entrar na tríade ou digamos no terço sátrico é o momento de preparação da transformação que é uma palavra importante do não escrevi transformação mas anota aí da transformação da existência materialista na existência espiritualista e o Marte está fazendo a gente ter coragem para encarar essa transformação porque aqui no escorpião começa a sair do oba-oba do Libra que é digamos assim o apogeu da matéria e começa a ter uma de fato já uma percepção que começou lá na sua atina de que a vida precisa mudar e de que as coisas precisam pegar um novo mundo que é a vida ela é finita que há a morte e que há o fim da matéria no sentido mais denso da coisa então as pessoas do signo de escorpião no geral de uma forma mais primitiva primordial vão através do sexo buscar uma relação mais intensa com essa energia da pundalina energia de força da vida e procurar conhecer o outro através de um contato muito íntimo e direto por isso que muitas vezes o signo de escorpião é associado ao sexo porque o sexo é uma forma muito carnal de entrar em contato com a dinâmica profunda existencial do outro pela questão energética que existe durante o ato sexual mas ele também é capaz de gerar profundos místicos e atividades esotéricas ocultistas tudo que está relacionado ao signo de escorpião porque o signo de escorpião governa todos aqueles lugares que são mais escuros da nossa existência onde as coisas não são feitas à luz do sol são feitas prioritariamente à luz da lua que faz com que a capacidade de mergulho sobre as emoções e sobre a mente fique muito mais potencializada então há um ímpeto muito forte de investigar revelar ocultar é furar penetrar renovar coisas que estão de alguma forma ligadas ao arquétipo do animal em si do escorpião com um corpo relativamente frágil mas com uma capacidade de defesa muito forte por detrás relativamente frágil é claro que ele não tem a carapaça dele mas se você olhar o escorpião em si não é um animal assim muito amedrontador por visual ele tem uma capacidade de penetrar o veneno de uma maneira muito potente e muitas vezes isso dá prioritariamente através da fala que a fala é uma forma muito mais potente de acessar a mente da pessoa do que através de uma atividade corpórea bom então o signo de escorpião ele governa muito a nossa capacidade de lidar com os nossos medos as nossas inseguranças as nossas incertezas isso num estado mais tamásico vai procurar ser muito controlador obsessivo absoluto da vida das pessoas etc e tal mas antes da gente chegar nessa parte de saturados e tamás vamos dar uma ligeira olhada nos nove pedaços nos nove nonos desse signo dividido nas três nakshapas que ali comportam então a primeira nakshapas só tem um padá um quarto no signo de escorpião governado por câncer e lua aí a gente tem isso o astro regente dessa nakshapra é júpiter como a gente já viu em dois vídeos atrás eu acredito no 37 aí depois vai vir a nakshapra de anurada governada por saturno governando os 13 graus e 20 seguintes e aí a questão de quem governa o que etc e tal vai vir no próximo vídeo e depois de esta governado por mercúrio e os últimos quatro terços do signo de escorpião quatro nonos desculpa formando esses 13 graus e 20 então isso tanto a anurada vai ser o próximo vídeo como o gesto vai ser daqui a mais dois e lá a gente vai se aprofundar nas diferenças entre um pouco que a gente já falou antes e o que a gente vai falar agora mas principalmente ressaltando essa natureza do escorpião de procurar enfrentar os seus medos os seus desafios emocionais as suas inseguranças a sua a questão da morte a questão a questão é do que que existe para além da existência física que é digamos assim o primeiro signo do zodíaco que se coloca essa questão e aí depois do material o que que vem até livra as coisas estavam ainda de alguma forma um crescente em relação a material ao materialismo e aí chega a sua atos nakshatra isso inverte a balança mas ainda leva um tempo até começar a chegar de fato na vixaca nakshatra e aí o honorário de esta meio que completa um trabalho que começou lá no Swat nakshatra que é bem no meio da Libra enquanto digamos assim a celebração estava no seu apogeu alguma coisa já estava começando a entrar num outro caminho então de uma forma mais densa as pessoas com o ascendente que vai ter essas características ou com a lua é muito a gente vai citar depois que a lua ela tem uma certa dificuldade de estar aqui por conta vários aspectos que a gente vai ver lá na revisão dos grahas etc e tal que a gente vai falar da exaltação e da debilitação mas por enquanto seguro vata e vamos voltar aqui para os atributos sáticos rajásicos e tamásicos porque é muito importante entender que todo o ar todo o signo e todo o astro dependendo de ser a metáfora se comportando de uma maneira mais equilibrada ou excitada ou letárgica aquilo pode dar resultados bons ou desfavoráveis no sentido da vivência da pessoa bom então um signo de escorpião ou uma pessoa com um signo de escorpião bastante ativo num estado sático vai ter uma capacidade fenomenal de transmutar e incitar as pessoas a transmutarem o seu próprio karma e aí uma imagem que me vem à cabeça não que o Osho fosse um cara super sático num sentido mais mudando da coisa mas as mensagens que ele trazia traziam aspectos muito sáticos para a vida digamos cotidiana da pessoa tirar ela da materialidade absoluta e levar ela para a espiritualidade mas assim o signo de escorpião é um signo tranquilo então mesmo num estado sático aquilo vai ter um contorno de turbulência vai ter um contorno de transformação e transformação nesse sentido não é mudança mudança é uma palavra muito suave para a ideia de transformação então mesmo que seja uma transformação sática ainda assim vai ter turbulência ainda assim isso vai gerar algum grau de desconforto então assim só para botar como uma ilustração a ideia do Osho traz aí muito dos atributos de questionabilidade de revolucionário etc ainda que aquilo dali também tem muitos aspectos girar etc mas não vamos se aprofundar nisso só para dar uma noção no estado mariajásico a ideia de um estado de um estado e de uma postura mais controladora e mais policialesca é muito importante ela ainda não é uma ditadura per se mas ela é policialesca no sentido de que tudo que as pessoas fazem é investigado é controlado é manipulado é observado é investigado como por exemplo no período do macarte nos Estados Unidos com a caça às bruxas essa ideia de caça às bruxas tem alguma coisa acontecendo a gente precisa ir nos recôndidos catar todas as caverninhas para saber lá tirar os culpados de lá de dentro fica um estado muito governado a partir do medo e não é ainda exatamente um pavor mas esse momento aí do macarte ele ajuda bastante a ter essa figura assim do como um escorpião num estado mais rajásico busca através do medo das pessoas pode ser índice pode ser pessoal não precisa ser social também ter esse efeito de controle a partir do medo bom vamos pro estado tamásico no estado tamásico destruição é uma palavra pequena genocídio a gente já está chegando mais lá apocalipse estamos perto então assim o estado o signo de escorpião não tem medo da morte ele procura investigar a morte então isso deixa ele um pouco é sem fronteiras em relação a matar e morrer e etc e tal então no estado tamásico o signo de escorpião é capaz de assassinato em massa é capaz de se explodir explodir avião explodir a bomba explodir o que for porque não há uma relação muito forte de apego do corpo físico no signo de escorpião porque a questão da morte é uma questão muito forte e há já a primeira percepção que vai começar a ficar mais densa em sagitário de que existe algo além da matéria e esse algo além da matéria é mais importante do que a matéria mas ainda não se sabe muito bem o que que é isso gera uma angústia no signo de escorpião que explode num momento de transição do signo de escorpião para o signo do dia do sagitário que é um momento é um lugar do zodíaco muito intenso energeticamente e muito desafiador tanto para ter astros ali quanto para ter cuspedir de casa mas tudo bem vamos para as próximas nakshatras sobrevivemos ao escorpião vamos nos transformar namastê e para isso para o incrível mundo do de outros envia e-mail e vamos nessa namastê